O HIV é o vírus, HIV em inglês para vírus da imunodeficiência humana. O HIV é o causador da AIDS. A gente separa a AIDS em dois grupos. Existe a pessoa, a AIDS na verdade, a infecção pelo HIV em dois grupos. A pessoa que está infectada, mas ainda não manifestou nenhum sintoma da doença e a partir do momento que a pessoa tem a primeira infecção grave, por germes normalmente não tão agressivos, ela passa a ser caracterizada como AIDS, como um aidético. Então, a AIDS é a doença causada pelo vírus do HIV, que durante bastante tempo, às vezes anos, mesmo sem tratamento nenhum, corre sem sintoma nenhum. Uma gestante, doutor, portadora do vírus, ela pode passar o vírus para o filho. O que pode ser feito para ela se prevenir contra isso? Na verdade, aqui na região, nós tivemos um pioneiro nessa área de controle, né? Que foi o doutor Marins, Ricardo Marins, lá de Sorocaba, que fez um dos primeiros programas de prevenção dessa transmissão e que deu resultados brilhantes. Na verdade, toda gestante deve fazer um teste de HIV, descobriu que está grávida, já deve fazer o teste. Se o teste der positivo, ela vai receber medicação durante toda a gravidez. Quando chegar no parto, obrigatoriamente o parto é feito por cesariana, não pode ser parto pela via normal, que o parto na via normal aumenta muito a chance de contaminação. É dado um reforço de medicação na hora do parto e a criança começa a tomar medicação e toma por um certo período também. Isso aí reduziu praticamente a zero a transmissão na Natal em Sorocaba. Com todas as propagandas, publicidade, falando do perigo da doença, o senhor acha que o jovem hoje é consciente do que faz? Não. Na verdade, como eu estou um pouco acima da faixa etária dos jovens, eu tenho um contato relativamente pequeno, mas, pelo que eu percebo de conversa, não sabem os riscos que correm. A gente tem, a propaganda que a gente tem é ruim. A propaganda, eu sempre comento que a propaganda de AIDS, essas coisas, é propaganda mais para ganhar prêmio de propaganda do que para esclarecer. Nós deveríamos, eu acho, ter um programa dentro das escolas, aconselhado por pedagogos, tudo direitinho, mas doenças sexualmente transmissíveis, gravidez, esses riscos todos da atividade sexual, deveriam ser ensinados na escola. Como colocam preservativo, tinha que aparecer na televisão todo dia. Então, realmente, os jovens que eu conheço, a maior parte deles, mesmo de nível social, cultural, melhor, estão muito mal informados. Doutor, como é que está a qualidade de vida dos portadores de HIV hoje? Há uma diferença enorme. A partir do momento em que apareceram a questão de uns 10, 15 anos, apareceram os remédios novos para HIV, eles mudaram bastante o prognóstico. Me lembro que em 81, 82, quando começaram a aparecer os primeiros casos, era a sentença de morte em poucos meses, a pessoa morria, já chegava muito doente. Hoje, a pessoa já começa a ser medicada antes de receber o sintoma. Ela vai fazendo um acompanhamento com exames, a partir de um certo momento dos exames alterados, de alteração dos exames, ela já começa a tomar antes que ela chegue naquela fase de AIDS. Ela ainda é um portador, mas já começa a tomar medicação. E isso aí faz com que a pessoa realmente viva bem. Conheço pessoas com 15 anos já de acompanhamento, que não tem nada, né? Mas trouxe, por outro lado, um risco desagradável aí na história, que a pessoa relaxou de novo. Enquanto havia muito medo da AIDS, todo mundo se cuidava um pouquinho melhor. Agora que vê que a pessoa fica bem, o pessoal passou a achar que a doença não tem tanta importância. Quando, na verdade, se você parar o tratamento, a chance de você arranjar uma cepa de vírus que é resistente ao que você estava tomando é muito grande, e as coisas se complicam bastante, né? Então, quem tem HIV hoje tem uma qualidade de vida melhor, mas precisa ter a consciência de que aquele acompanhamento é para a vida toda. Senão, corre risco de piorar muito a situação. Agora, para a gente quase finalizar, e a cura, doutora? Está longe. Está longe, porque o que se sabe do vírus é assim, se você pegar quem está tomando remédio e fizer a pesquisa do vírus, muitas vezes você não consegue detectar o vírus no sangue. Mas o vírus, ele se esconde em alguns grupos de células do ser humano, onde o remédio não consegue penetrar direito. Ele fica ali quietinho, né? Então, se você para o remédio, ele volta. E até agora não se chegou em nenhum remédio que realmente elimine o vírus totalmente do organismo. Então, para a vacina também existe um monte de pesquisa, mas nada ainda muito brilhante, né? Então, acho que nós não temos, para um curto prazo, nem perspectiva de vacina que resolva o problema, nem de uma cura definitiva do problema. Doutora, você disse, para finalizar, eu gostaria que o senhor olhasse para o jovem que está assistindo o programa agora, na telinha, e desse um recado e um alerta para eles. Olha, gente, eu olharia o seguinte. Primeiro, pense que a maior parte das pessoas que são portadoras vírus da AIDS, vírus da hepatite B, que também é transmissível pelo sangue, durante muitos anos essas pessoas vão estar transmitindo a doença e às vezes nem sabem que tem, porque durante muito tempo não tem sintoma. Segunda coisa, pense que quando você estiver fazendo sexo com alguém, você não sabe o passado dessa pessoa. Você está fazendo sexo o passado inteiro dela. E se ela tiver contato com muitos portadores, existe uma grande chance de ela estar infectada também. Terceira coisa, a única prevenção realmente eficiente que a gente tem, não é a mais agradável, né? Mas é a melhor, e não melhor por ser única, inclusive, é usar preservativo. Então, as meninas, se vai sair para a noite e tem chance de rolar um sexo, leva preservativo na bolsa, sabe? Os meninos, leva preservativo na carteira, não deixa para comprar na hora, porque na hora você não vai parar para sair buscar um preservativo, sabe? Se você estiver bêbado, piorou a coisa ainda. Então, pense que sexo é bom, sexo ninguém é contra sexo, mas é uma atividade que tem riscos e que carregar uma camisinha é fundamental. Muito bem, essa foi a nossa dica de hoje. Obrigada. 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 Obrigada.